O Rádio Brasil Cidadão é para você, é por você, mas tem que ser com você. Eu estou aqui fazendo um agradecimento. Nós estamos com 31 anos de obra, 3 anos de Rádio Brasil Cidadão. E o agradecimento a todas essas pessoas que ao longo desses 31 anos nos ajudaram a estarmos aqui exatamente nesse momento. As incubadoras Telerge, milhares de pessoas ajudaram nessa obra. Na Embratel, a Caravela Hunter, identicamente. Na Pai Consultoria também, no Instituto Pai. E agora na Rádio Brasil Cidadão. Nós estamos com o programa diário de 7 às 8, Rádio Brasil Cidadão, que apresenta a retrospectiva desse trabalho de 31 anos. É uma horinha só. Se você puder ouvir todo dia na Rádio Brasil Cidadão, de 7 às 8 da manhã, se você puder ouvir, seria muito importante, porque você vai ver o quanto você ajudou a nós chegarmos aonde nós chegamos agora. Eu também fiz um áudio dessa uma hora, gravado no programa da Rádio Brasil Cidadão, e vou mandar para muitos desses amigos que estiveram conosco e nos ajudaram a nos colocar hoje nessa posição. Rádio Brasil Cidadão é para você, é por você, mas tem que ser com você. Obrigado. Gratidão.